O cara que pensa em você toda hora Não é você, não é O cara que vê, você vai embora Não é você, não é É o que tá tem, mano Tentar caer naquelas casinhas lá, mano Ou então bora Lumber Mill Lumber Mill a gente faz aquela rota pra aquelas casinhas lá e já era Já é, já é Esse cara sou eu Tem um maluco aqui em cima de nós Vai tomar balinha Ó, tenta pegar a arma e matar eles aqui, ó Antes que eles peguem a tirolesa Você tá caindo muito mais adiantado que eu, meu parceiro Vai lá Onde é o seu nome? Arma Ju, pelo amor de Deus Hoje eu tô caindo aqui Nossa, isso aqui não é arma É o B1? Isso aqui não é arma, não pega tiro É balinha? Tomou balinha? Mas essa arma não presta, véi Meu Deus do céu Eu tenho que pegar... Pera aí, eu vou pular aqui Eu vou perder 50 minutos Não, pega o token aí e vai pra lá Já vou pra lá lutear Ô, mano, eu tava atirando um maluco e não tava pegando tiro não A bala vai pra um lado, vai pro outro Nossa, essa arma é muito ruim, cara Eu prefiro ficar meio que sem arma do que jogar com isso Ó, vou fazer o loot aqui enquanto tu chega aqui Ô, mano, eu acho a Escareli, ó O M4 dá o toque aí De boa Kit Peguei Ah não, eu tô de bipódia Achei a Braba Espazeiro A Braba vai cantar A Braba vai cantar A Braba vai cantar É bebê É bebê É bebê A Braba vai cantar Eu tô com a do karma mais braba do jogo Não, eu quero jogar de formas, Manoel Achar a formas aí, dá o toque pra nós Beleza Eu tô com a Braba das Barabas aqui Nossa, Granada Brabão Vamos ver se a Suba sabe manusear a fera O cara que pensa em você toda hora Mano, só adeus, hein Se algum dia, algum dia, algum momento Dizer se pra mim é final de amizade O gelo pega 30 munição Eu tô com 60 Tô sim, gelo Olha, sai desse carro aí Bora pegar aqui o... A Ferrari aqui Bora lutear lá aquelas casas lá Tem um 3 gelo qualquer coisa Dá um aí Tacar o gelo daqui eu não posso Solta aí Tô, Tô, Tô Tô, Tô 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Paaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh Uuuuuh Mochila aí Show o que aí? Deixa esse maluco aqui eu levaria uma balinha do nada Quarenta e três. Quarenta e três é sinal de que Manoel? Sinal do goiá Não, é sinal que vai achar a fama, assim. Poxa. O cara aqui na frente é SW2. Estão tomando a balinha para ficar esperto. Tomaram muito. SW, mano, onde que tá? SW ali na frente. Nem NW não, mano. Cara, eu tô vendo SW. Você tá na posição diferente da minha. Atrás daquela avião, onde tem um jique. Deixa eu ver aqui. Estoura o carro para não ir embora. Lá vamos dar, tchau. Cadê? Bora lá, bora lá, bora lá. Deu boa, derrubou ou não? Não tá entrando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Não colou, não é azul aqui, ó. É só um ou é dois? É dois. Nossa. Cadê ele, mano? Não, só tinha esse e eu tinha outro Ah, morreu É o sinal É o sinal Início de temporada Mano, tá assistindo o vídeo até aqui Tá curtindo já, deixa aquele like seu padrão Como é, mano? Eu dei um azuzinho levantado pra cima Ó, carro, na esquerda Segue, 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 segue Segue, 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 vamos pegar Esquerda, esquerda, direto, direto Tá no 30 Vamos atrás de vocês Busca, Mano, busca, Mano Deixa eu pegar 40 não Cadê eles? Não sei Esquerda, esquerda, descer Vai lá, vai lá, na frente lá Vai bater Vou pegar, vou pegar Pega, 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 pega Pega, Mano Eu subo também? Vai lá, Mano, corre, Mano Que? Pega, Mano Tem esse cara aqui atrás Nossa Ah não, moço Vamos ser bonzinho Ah, deixa Bora pegar essa guareta aqui Os maluco vão ficar fugindo Não, pera Eu quero Eu quero Eu quero esse cara Vamos atrás Fazendo raiva já Pega, não pega Pega, não pega Dá um vacilo aí Se esse cara Dá um vacilo Um vacilo é o que eu preciso Nossa Eu acho que é só um, hein Pra ele tá correndo demais Pega ele, pega ele O maluco não para, não A gente vai atrás Mano, se esse maluco estiver sozinho O medo que esse maluco tá Olha, pulou Olá É dois Um já foi Deixa meu, é meu, é meu Vai lá Ah, cai, cai Nossa, mano Ela jogou muito agora Tamo junto É, nós Deixa eu me curar Mano, levei uma baranha na cabeça Só pra ficar esperto Eu não sentei nada Você não já tô confiante Ó, levei uma Deu uma de 66 na cabeça dele Que era só subir E dar uma de 12 Mas Perdi o que o controle Não deu pra fazer, não Então, como eu subi Mano, a gente perseguiu os malucos até Né, né E eu ainda morrer Atropelado, coitado E eu ajeito ele morrendo, juro Eu tô com 5 Gs, o cara Tá com quantos? Três Lá em cima Bora Bora caçar Lá em cima, lá em cima Vou buscar vocês Só, mano Vamos chegar já No pulo do macaco Lá na guarita Lá na guarita Já vi, ele tá no drop Tá no drop Lá na guarita Mas tá alterando aqui Tá não, tá na guarita Tô falando Cadê o outro? Eu tô atrás dele Mas tô achando Só matar Deixa só matar Tá miado Tá Tchau Que isso, meu parceiro Respeita, meu duo Nossa Tem maluca tirando aqui Não sei onde que tá Vem pra cá Não sei onde que tá Qual a posição que tá Cadê você? Eu também não sei Nossa, mano Fica esperto Pega safe Vamos lute esses caras aqui Só dá uma olhadinha Assim por cima O melhor que ele tem O cara que atirou na gente Tava silenciado Olha, que tá esse maluco? Eu acho que tá lá Do outro lado da montanha Tô dando aquela averiguada aqui Mas não tô vendo ninguém, não Lá atrás Lá atrás Achei Ó, tem grossa aqui Vem pegar, vem pegar Não, eu tô testando a famas aqui Vou com ela Lá está Então vem pegar um gelo aqui Que acabou o espaço Tô com tanto gelo Que acabou o espaço Que vou pegar mais Cadê o maluco? Tô com tanto gelo Lá no gel Vou pegar safe Vou pegar safe Depois a gente Depois a gente cuida deles Tô com oito gelo Qualquer coisa Nossa, solta gelo aí, mano Que isso Pega o carrinho Vai buscar aqui Pega o carrinho Vai buscar aqui Mas os malditos Esplendiram nosso carrinho Tem lá A cara lá na frente Senta e noventa e cinco Dizentos Nunca mais vai ter Em play crash Calma aí, meu filho Quê? Gelo, gelo, gelo Não Meu Deus do céu Como é que tem Que esses caras Nada a ver, mano? Saudade Ah, mas tá bom Tá bom